o carneiro dovo p.o. número 295 um borrego lindo para separar um pouquinho aí isso olha que borrego lindo borrego forte borrego jovem dentinho de leite aí novinho esse borrego agora olha que borrego cara enrugada paleta forte o peito do borrego imponente já o borreguinho já o animal tem o peito imponente tem paleta bem plantada bem fixada geralmente entendeu aí olha o pernil do borrego aí ó ó que pernil e ó ó que testigo simétrico pronto gira ele ao contrário agora por favor mostrar ele ó aí agora o pernilzinho do borrego o colote dele ó não tem colote ó legal e a oi testículo eu comprido vem desenvolvido verdade ó ó e para dar uma boa triangulação de pato